Olá, hoje eu vou falar do filme Long Legs, vínculo mortal de 2024. Direção Osgood Perkins, elenco Micah Monroe, Blair Underwood, Alicia Witt e Nicolas Cage. Gênero, terror e suspense. A agente do FBI, Lee Harker, parece ter uma intuição certeira quando precisa encontrar criminosos. Ao iniciar a investigação de um caso complicado de assassinato em série, ela se vê cada vez mais inserida em circunstâncias macabras. Lee precisa correr contra o tempo para parar um assassino que, inesperadamente, sempre esteve conectado com ela. Com uma fotografia bonita, em tons tão frios quanto a sua protagonista, um vilão muito bem idealizado, porém não devidamente aproveitado, somos inseridos em uma viagem estranha na busca de um assassino em série. Com uma trilha sonora inspirada no glam rock psicodélico da banda T-Rex dos anos 60 e 70, a música se faz muito presente em momentos importantes do filme, ora como trilha da protagonista e ora como a trilha do vilão, mostrando como a vida de ambos está mais entrelaçada do que imaginamos. Gostei muito da construção do personagem Long Legs, a maquiagem, o figurino e a interpretação feroz de Cage deram à luz um ser abominável e assustador. Sim, Nicolas Cage está fantástico como Long Legs. Acredito mesmo que o vilão deveria ter tido mais tempo em tela. Seu nome real é Daily Ferdinand Cobble, e ele é um artesão habilidoso ocultista, criando bonecas de porcelana com cabelos e elementos humanos, em tamanho real das crianças que irão ganhá-la em seus respectivos aniversários. Meninas que fazem aniversário em todo o dia 14. Seus crimes se estendem por todo o estado do Oregon, mas aparentemente ele nunca esteve realmente na cena dos assassinatos, demonstrando habilidades de controle mental e psíquico. Micah Monroe, que interpreta Lee Harker, traz uma protagonista estranha, fria, como se a mente dela vivesse em uma distopia. Ela sabe onde os criminosos se escondem, ela decifra códigos de linguagem dificílimos, e cada vez que a entra na busca de Long Legs, ela vai descortinando a própria história, tateando buscar a si mesma. Long Legs passeia pelos gêneros de suspense, policial e terror, onde não sabemos se o vilão, ou vilões, são seres humanos ou satânicos. Uma mescla que nos mantém interessados até o seu final, em uma estética muito bem cuidada, ora nos ambientando nos anos 90, ora nos anos 70. e a maioria dos assassinatos ocorrem off-screen, ou seja, fora da tela, para manter o mistério de como aquele vilão consegue agir. Mas apesar de suas qualidades, quando o filme terminou eu pensei, esperava mais. O hype dele foi imenso, e o hype raramente se justifica. Long Legs não assusta, ele é mais aquele filme esquisitão, do que aterrorizante. A parte policial da trama, a investigação, por vezes se torna confusa, queremos entender o fio que conduziu ao assassino. Acho que o plot twist, no final, poderia ter sido melhor trabalhado. Entendo que o intuito do diretor e roteirista foi o de chocar, surpreender, mas fica aquele gosto de que faltou algo ao filme. Vai dividir opiniões, terá quem o amará, e terá quem o odiará. Eu fico no meio termo, gostei do vilão, acho que ele poderia ter sido melhor utilizado, a fotografia do filme é bonita, as atuações são muito consistentes. Destaque para o trio Cage, Monroe e Witch, definitivamente é um filme que merece ser conhecido. Long Legs teve um orçamento de aproximadamente 10 milhões de dólares, e já conseguiu arrecadar mais de 10 vezes o valor do seu orçamento nas bilheterias dos cinemas mundiais. O diretor e roteirista se inspirou na história de John Bennett e Hamsey. O assassinato da pequena Miss aconteceu perto do Natal em sua casa, e seus pais haviam feito uma boneca igual a ela, em tamanho real. A boneca estava vestida, igual John Bennett, guardada em uma caixa, muito próxima do porão, onde o corpo da pequena criança de 6 anos foi encontrado. Até hoje, este é um crime que não foi devidamente solucionado. Já Nicolas Cage se inspirou na trágica história de sua mãe, Joy Vogelsang, para compor o personagem Long Legs. Cage afirmou, Eu li o roteiro e vi de cara que era incrível. Vi que era algo realmente sombrio e pensei como eu iria viver aquilo. E aí, me ocorreu minha mãe. Ela não era satânica, mas ela batalhava contra algo no interior dela, e isso a fazia agir de forma estranha. Eu então decidi canalizar minha mãe como Long Legs. Se eu sou bom no que faço, em qualquer instância, eu devo à minha mãe, revelou o ator. Nos anos 90, em uma entrevista, ele contou para a revista Playboy que sua mãe sofria de doenças mentais, como depressão e esquizofrenia, durante a maior parte da infância de Cage, ficando internada e passando por cruéis tratamentos, inclusive de choque. Entrou em estados depressivos que duraram anos. Nicolas diz que sua mãe lhe dizia coisas que ele entende como poesias. Coisas lindas, incríveis e assustadoras. Tudo isso teve um forte impacto na vida do ator. Joy era dançarina e coreógrafa e faleceu em 26 de maio de 2021, aos 85 anos de idade. Voltando ao filme, Eu gostei de Long Legs, vínculo mortal. Achei que ele poderia ter sido mais assustador. A sensação que fica é que faltou mesmo algo ao longa. Mas isso não desmerece o trabalho de Oz Perkins. Então é isso. Se você assistiu Long Legs, vínculo mortal, deixe aqui nos comentários. Se gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!